Eu tô no Arraiá da Arpel, onde você encontra tudo pra sua festa junina, né? Você que mora em condomínio, nas escolas, quer fazer aí na sua empresa, pode vir aqui porque você encontra tudo, né? As palhetas que eu soube hoje, que são os chapéus, olha que lindo! Tem as tiarinhas que as meninas adoram, tem esses aqui, olha, que você pode estar colocando de enfeite, né? Na entrada, tem os de cowboy que os meninos adoram. E aí tem várias caixinhas pra você montar kitzinhos, né? Que é super interessante, coisas simples como, olha, a paçoquinha, você coloca aqui numa caixinha. O guardanapo também, tem vários tons de xadrez, que é uma tendência aí de festa junina. Aí os carrosséis onde você pode estar colocando, essas guloseimas antigas, lembram? Olha só, bom bocado, tem também os potinhos pra pipoca, só que você pode colocar a pipoca doce. E tem vários kits que você pode estar montando, olha, com peças decorativas, né? Todas com festa, com temas junino, né? Olha que graça! Aí tem também toda a parte de decoração em papel. Então dá pra você fazer a festa, com certeza, e se garantir uma festa junina bem bacana, bem divertida, passando aqui na Arpel. O Arpel fica aqui na Avenida Dois Corregos, tá? Tem estacionamento na frente e do lado, então não tem como. E as meninas estão sempre assim, ó, andando pela loja pra te dar uma assessoria. Às vezes tá procurando uma coisa, elas vão te orientar e tem um preço bom. Eu tava dando uma olhada, tem potes de doce com preço menos de 10 reais, sabe? Dá pra você montar aí kits super legais de festa junina, gastando muito pouco, tá? Então tá aí, sua festa junina é aqui na Arpel.